Esse paredão que está desmoronando tem cerca de 4 metros de altura. Com as últimas chuvas, está ameaçando algumas casas aqui dessa região do Residencial Buriti, em Senador Canedo. Com as últimas chuvas, a água que desce lá da parte alta, passa por esse paredão, está vindo parar aqui na rua RB3A, que fica no Residencial Buriti. A Regiane que mora aqui nessa casa, ela tem, inclusive, essa grande preocupação, porque aquele paredão, a água desce de lá, entra na sua casa lá nos fundos e sai aqui na frente. Isso. E quebraram meio fio lá na rua de cima, aí a água invadiu meu lote, derrubou meu paredão e invadiu minha casa. É a primeira vez que está acontecendo isso. Você mora há quanto tempo aqui? Cinco anos. Então nunca tinha acontecido isso? Nunca, nunca tinha acontecido isso. Vamos dar nos fundos para a gente ver lá a situação e o porquê que está acontecendo. Isso praticamente todos os lotes aqui desse lado, a Regiane estava me dizendo que tem mina d'água. Então essa água que escorre aqui, isso é comum aqui na região. Só que o grande problema surgiu agora com a chuva desse ano no paredão ali. Olha aqui, a gente pode ver um barranco aqui de quase 4 metros de altura de fora a fora, está desmoronando. Aqui do lado esquerdo, dá para a gente ver o bloco de terra também aqui nesse local. Agora, a Regiane me conta o seguinte, na hora da chuva desceu muita água por aqui, como é que foi? Muita água mesmo, muita água mesmo, que nesse localzinho ali, que está a escada ali em cima, parecia uma cachoeira, eu fiz até o vídeo, muita água mesmo, que eu nunca tinha visto tanta água na minha vida que nem eu vi no dia da chuva, de domingo e de segunda-feira. Aí essa água que desceu aí desse lote que fica na parte alta, veio para cá. Derrubou o barranco, aí arrastou barro com água, com tudo e invadiu a minha casa. Aqui, ó, aqui é a parte dos fundos da casa, você até colocou esse material aqui para tentar. Meus filhos fizeram isso aí para ver se chovesse de novo, né, não entrasse mais. Inclusive tem vídeos, vamos ver vídeos aí que a Regiane fez, da casa dela cheia de água, vocês tiveram que fazer um mutirão para limpar a casa aí. Foi eu e meus filhos, minha filha, tenho uma filha de 17 anos e meus dois filhos, nós limpemos a casa. Porque a água entrou por aqui, né? Tiremos toda a água, né, da chuva com barro, depois joguemos água normal para limpar, para tirar o barro dentro de casa. Aqui, ó, então ela teve que colocar essa proteção aqui com piso, com tijolos também, porque a água entrou de fora a fora na casa. De fora a fora. Você entrava aqui e saía lá na porta da rua, lá onde está o portão lá. Vamos chegar aqui, Regiane, que ainda está, né, a gente vai pisando aqui, ainda está meio mole, por causa da água que vai descendo aqui. O que acontece, né, a Regiane disse que não descia a água aqui, né, não tinha esse problema. A gente vê ali no canto, é, o paredão está desmoronando e com as próximas chuvas você não sabe o que pode acontecer aqui. Não sei, quando se forma a chuva eu já fico nervosa, já fico estressada, já fico pensando. À noite eu não estou nem dormindo, preocupada. Começou a chover, você já fica com medo? Fico com medo já, já fico com medo. E eu tenho problema de saúde, né, eu tenho um remédio, tenho diabetes, tenho pressão alta, aí eu já começo a passar mal. A Regiane estava me dizendo que o pessoal da Defesa Civil esteve aqui e orientou a construção de um muro de arrimo. Isso, só que eu não tenho condição, porque se eu tivesse condição eu já tinha feito há muito tempo, né, antes de acontecer isso, né. Eu não tenho condição de construir um muro de arrimo aqui. Então, pelo que eles orientaram você, deveria construir um muro aqui, separando o terreno que fica lá na parte alta do seu quintal. Isso, isso, passando desse outro barranco grande aí, ó, muro de arrimo. E você não tem condição? Não tenho condição, não tenho condição disso. Inclusive das imagens que a gente tem aí, que a Regiane fez, dá pra gente ver que a água, ela subiu muito na sua casa e foi um desespero na hora pra retirar daqui. Sim, foi. Eu e minha filha, nós só estávamos nós dois em casa. Nessa hora nós fiquemos desesperados, sem saber o que fazer, mas minha filha. O Alberto, que mora aqui nessa casa, a gente pode ver que a casa dele também tem aqui a base que está molhada, mas essa água que desce aí é uma mina que já tem aqui, Alberto. Isso, essa mina aí já é bem antiga já. Agora, o que você pretende fazer aqui, já que está desmoronando aqui no rumo da sua casa? Meu projeto aí é o muro de arrimo, né. Mostra pra gente aqui, o que você pretende construir aqui? É, eu vou preparar o muro de arrimo, vou colocar com o tijolo deitado, vou fazer as colunas. No caso, eu vou chamar a máquina, aquela bobcat, ela que tem aquelas brocas gigantes, ela que vai fazer os buracos das colunas pra mim, pra ficar bem seguro. E vou fazer um paredão, se caso esmoronar, o paredão é pra segurar e suportar. Agora, do jeito que está aqui, as minas que são naturais aí, provoca muita infiltração. Só no tempo chuvoso. No tempo chuvoso, elas aparecem de novo. No tempo da seca, não desce uma gota de água. Então, assim, nesse período tem esse problema. É de seca, não? É, isso. Choveu, a mina aparece. Agora, caiu? Tem um bloco grande ali de terra, né? É, caiu um barranquinho aí, mas ficou meio plano, né. Mas o projeto aí é fazer, tipo, uns dois degraus pra poder diminuir esse paredão, pra ele não ficar muito reto. Aí, tipo, que nem aqui, ó, amancei aqui um pedaço, aí da outra amançada, ele vai ficar mais tranquilo, né. Mas isso você vai fazer no tempo seco, né? Isso, tô programando aí pra fazer em massa. E aqui nesse trecho aqui, ó, são várias casas aqui nos fundos, tem a mina d'água e fica vazando, fica saindo ali desse jeito. Esse esmoronamento? Isso, exatamente. Esse esmoronamento aqui não foi nem tanto devido à mina, né? Foi devido a essa chuvada e desceu muita água dali de cima, né? Segundo a Régio falou, parece que é o meio fio lá em cima, lá, que... Como não tem o meio fio e a água tá entrando pra dentro desse terreno de cima e tá descendo aqui pra nós. Nunca tinha descido água com esse volume, não? Esse volume, não. A mina nunca chegou a fazer isso, esmoronar ou dar um dano maior. A mina nunca foi essa causadora, não. Desce, mas é devagarzinho. Essa aqui é a Avenida Buriti. E segundo a suspeita dos moradores lá da rua de baixo, a água que está atingindo os imóveis estaria entrando aqui, ó. Isso porque tinha o meio fio construído aqui. Mas como se trata de um terreno baldio, o pessoal tava jogando lixo em túlio e aí máquinas da prefeitura pra retirar o lixo em túlio destruíram o meio fio. Foi isso que aconteceu. Arrancou o meio fio e nunca vieram consertar, né? Então você acha que a água que está atingindo os imóveis de vocês entra aqui por esse local? Isso, isso. Porque se tivesse o meio fio, ela passava direto. Ela subia ou descia, né? A água da chuva, né? Mas aí como não tem o meio fio, aí ela tá entrando aqui no loja aqui. E foram lá no meu quintal lá. Quando chove, aqui na Avenida Buriti vira aqui um piscinão, a água vai descendo, onde retiraram aqui o meio fio. Vamos descendo lá pra gente ver? E aí vai descendo aqui e vai caindo lá na rua de baixo, né? No fundo das casas, que a gente mostrou agora há pouco. E aí vai atingindo os imóveis lá. Isso, é por aqui que a água desceu. Por aqui, ó. Por aqui, por ali pelo loja do vizinho também. Mas eu creio que foi mais por aqui, ó. Ela entrou aqui e desviou pra ali, né? A água foi parar no quintal da casa da Regiane, que está aqui embaixo, e do vizinho dela do lado aqui. E a solução que deram pra vocês aí foi construir o muro de arrimo. Foi, foi. Construí o muro de arrimo, só que eu não tenho condição. Mas você acha que a solução estaria na reconstrução do meio fio? É, fazer o meio fio lá, talvez se entrar, mas é pouco, né? Água normal dá chuva, né? Porque quando tinha o meio fio lá, chovia, aí ficava água da mina, mas nunca invadiu minha casa, primeira vez. Então, a princípio, resolver o problema do meio fio vai ser mais fácil. É, vai ser mais fácil. Vai resolver o meu aí também. Porque daqui, ó, a gente olhando aqui, André, dá pra gente ver, né? Aqui é a parte do lote dos fundos. Ali embaixo está a casa, né? A rua que nós mostramos, ela está lá embaixo, né? A rua que nós mostramos no começo da reportagem. Então, a água da chuva desce aqui e já tem minas, né? Como já tem minas naturais aqui, nesse trecho aqui, ó. E aí junta com a água que desce da chuva e aí vai provocando inundação nas casas. Agora, a sua casa e a do vizinho não são as únicas afetadas aqui? Não, não, não. Aqui na rua de casa, ali mais embaixo, teve um senhor também, que a dele foi... Aconteceu o mesmo jeito com a minha água, invadiu mesmo a casa dele. Aí, nas outras ruas ali pra baixo, aqui na invasão também, teve outras casas também alagadas. Que o muro arrebentou no fundo e a água invadiu. Então, na verdade, precisa fazer um trabalho de drenagem na Avenida Buriti pra evitar que essa água venha parar aqui. Isso. E aí, na rua de baixo, aí nós estamos precisando também de esgoto. Pra água, o asfalto cair dentro. Então, não tem galerias pluviais aqui? Não tenho, não tenho. Não tem coisa de esgoto. Nem na rua de cima, nem na de baixo, nem rua nenhuma. E essa Avenida Buriti não tem? Não tem. Não tem coisa de esgoto. Não tem. E nós estamos precisando. O Romilson, que mora há dois anos aqui nessa casa, na mesma rua, aqui da Regiane, ele também enfrenta o mesmo problema. Tanto que ele teve que fazer, olha aqui, improvisar uma tubulação pra jogar água lá na rua. Isso, é verdade. Aqui já tem dois anos que a gente tá aqui e ele tá nessa mesma situação. A última chuva inundou tudo. Ah, tem duas. Esse ano já foi há duas vezes, já. A água chegou a molhar tudo aqui. Aham. O medo é porque a gente tem os trens aqui, né? E tem a geladeira ali, pode dar até um curto circuito ali. Porque, na verdade, na hora da chuva, tudo aqui ficou molhado. Tudo, 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 tudo. E assim, você acha que, então, é essa água que tá vindo lá de cima que está vindo parar aqui? Eu acho que sim. Tem vários lotes aqui, ó, do lado dele. Tem o paredão ali que desce, né? Pelas marcas que a gente vê ali, desce muita água também. Tá até uma erosão. Ali estão de fora a fora, nessa rua, os moradores têm problemas, né? É. Todo mundo aí só acha que sofre desse problema. Pois é, então, é isso que eles querem, né? Uma providência, que a defesa civil, o poder público faça alguma coisa nessa área, né? Que praticamente toda a rua, né? Sofre com esse problema aqui. A água lá da Avenida Buriti, ela desce aqui para a parte de baixo, acaba danificando os imóveis e trazendo prejuízos, né? De fora a fora, as casas acabam sendo inundadas pela água no período chuvoso. A água lá da Avenida Buriti, ela desce aqui para o lado da Avenida Buriti. A água lá da Avenida Buriti, ela desce aqui para a parte de baixo, né? Legenda Adriana Zanotto